Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. OMIE é uma empresa que desenvolve software de gestão para pequenas e médias empresas e que tem como diferencial a parceria com os contadores. A OMIE é uma empresa de software de gestão na nuvem, mas o que a gente de verdade está buscando fazer nesse país é uma transformação digital do pequeno empresário. A gente sabe que o futuro do país está no empreendedor, está no pequeno empresário. E todas as pesquisas já mostraram que o maior entrave para esse empresário avançar, evoluir, prosperar, o que é? A gestão. A gente sabe que 26% das empresas quebram nos primeiros anos por causa de falta de gestão. Então, esse é bem o trabalho que a gente desenvolve de transformação digital. E quem que é o nosso grande aliado nesse projeto e quem que sente exatamente as mesmas dores da falta de organização dessa pequena empresa é o contador. Então, o contador se tornou naturalmente o nosso parceiro, o nosso grande aliado nesse projeto imenso de transformação digital. A tecnologia por si só não resolve o problema de geração de valor do ponto de vista do cliente. É fundamental que a gente comece a entender qual é a cultura da sua empresa, como que você vai, de fato, promover uma experiência inesquecível, extraordinária e única para todos os seus clientes. Fundada em 2011, hoje a OMI conta com mais de 10 mil clientes em todo o Brasil. E diante desta grandeza, sentiu a necessidade de alinhar a cultura da empresa com seus franqueados. Daí, a realização da primeira convenção de franquias OMI. Música 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 A organização se preocupou com cada detalhe para receber 170 inscritos de 16 estados, representando mais de 50 unidades franqueadas. Na verdade, esse evento é a realização de um sonho, né? Eu estou na OMI desde o princípio, então eu trouxe cada uma dessas franquias. Eu olhei no olho de cada franqueado, ainda candidato, né? Para trazer eles para o time, então é muito orgulho para mim ter esse time hoje aqui em casa. A gente tem uma característica muito interessante, que é a experiência. O mote do evento é justamente esse, né? Então é trazer uma experiência não só para os nossos franqueados, mas também para todos os nossos clientes e parceiros. Então o evento, ele é dedicado a isso, a trazer novas experiências e principalmente fazer com que aconteça isso para a nossa rede, nossos parceiros. O objetivo principal é, primeiro, trazer a acreditação em si, no seu trabalho e no seu potencial, para após esse empoderamento, podermos desenvolver a gente de relacionamento para uma maior performance. As palestras, a gente ajudou a discutir as pautas, o que a gente queria passar, qual era o objetivo dessa convenção, né? Como melhorar o treinamento e desenvolvimento dos nossos franqueados, dos funcionários deles. Na realidade, a criação de uma experiência diferente, diferenciada com técnicas novas de aprendizado e como ele curtir realmente toda essa tecnologia. A gente trouxe novidade, toda uma questão comportamental, a gente trouxe técnicas de PNL, de desenvolvimento de discurso com o contador, com o cliente final, para que elas pudessem ter uma abordagem melhor na hora da venda, na hora de criação de parcerias. Muito conteúdo que vai agregar na venda, né? Que é o nosso principal negócio e tudo que a gente está fazendo é para agregar na venda, para que eles possam capacitar o executivo de vendas, a gente de relacionamento, para que, além de entrar dentro dos processos também que a OMIE pede aí que os franqueados sigam, né? Também ter método para fazer isso tudo, conseguir estudar e aprofundar ainda mais o conhecimento deles. Está sendo uma experiência bem bacana, geralmente nós vamos até o franqueado, então talvez não conseguimos, de alguma forma, trazer todo mundo para a mesma página e com uma convenção nós conseguimos fazer com que todos tenham a mesma percepção e o mesmo sangue que a gente tem. Trazer nosso DNA, levar nosso DNA para eles. Tanta gente de lugares diferentes compartilhando de um mesmo espírito, compartilhando de um mesmo objetivo, de um mesmo ideal. e isso é extremamente enriquecedor. Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, é muito grato você olhar 160 pessoas que são todas juntas numa causa, né? Que é mudar o Brasil. A palestra de abertura com Roberto Dias Duarte mostrou o quanto uma experiência diferenciada com altos níveis de satisfação pode ser um diferencial aliado à tecnologia. Estamos vivendo uma onda de tecnologia muito forte, que além da tecnologia de sistemas de gestão em nuvem, tem a questão do uso de inteligência artificial para automação de processos repetitivos. E isso é uma onda realmente muito forte e que tem muita gente com medo disso, com medo de reduzir emprego, de gerar problema para as empresas. E na realidade é que a gente não precisa efetivamente ter medo disso. Por quê? Porque essa nova onda, e de novo, ela é muito forte, ela vai efetivamente reduzir muito o tempo para a execução de atividades repetitivas e vai aumentar demais a velocidade de entrega, a velocidade de resposta para o seu cliente. Isso além de reduzir muito o seu custo, isso viabiliza que você libere o seu tempo para você empregá-lo em atividades de maior valor para o seu cliente. Foram dois dias em um programa de imersão repleto de conteúdos segmentados para cada um dos cargos existentes nas franquias. O principal intuito da gente fazer isso é envolver mais todas as franquias, todos os nossos parceiros de negócio, no mesmo vínculo cultural. Então a gente tem que trazer o pessoal para a nossa cultura, fazer eles compartilharem cada vez mais dos valores que a gente tem, porque nós entendemos que isso é necessário para você crescer com qualidade. Destaque para temas como PNL, Programação Neurolinguística em Vendas. Na verdade, a proposta dessa primeira etapa da convenção é passar para todos os integrantes do time alguns conceitos de programação neurolinguística para que eles comecem a aplicar esses conceitos nas apresentações. Então a gente está falando um pouquinho de rapora, a gente está falando um pouquinho de metamodelo de linguagem, vamos falar de metodologia DISC, de perfil comportamental, de clientes visuais, auditivos e sinestésicos para que a gente consiga mais assertividade no resultado das nossas vendas. Também teve exercícios e práticas de coaching. É, então, a parte do coaching é algo que busca primeiro entender você mesmo, né? Então a gente mergulha um pouco no autoconhecimento para depois fazer o trabalho da parte técnica, trazendo para as nossas unidades o conceito de que, na verdade, nós estamos buscando uma solução junto com o cliente, né? Mas quem vai trazer a resposta sobre que solução é essa é o próprio cliente através da condução a partir das ferramentas de coaching, as perguntas poderosas. Então o que a gente busca, na verdade, é alavancar cada vez mais o resultado das nossas unidades, trazer prosperidade para os nossos clientes e para as nossas franquias através de técnicas que vão fazer com que os resultados sejam obtidos de uma forma mais rápida e mais entendível por eles, né? Mais compreensível por eles, que eles saibam o que eles estão fazendo. A OMI aproveitou para reforçar a cultura corporativa, desenvolvimento, vendas e liderança de alta performance. Não adianta nenhuma empresa criar uma estratégia mirabolante e falar, vamos executar essa estratégia, vamos lá. E aí na hora disso daí cai na execução, as pessoas não se comportam como foi planejado ali no papel na hora de criar a estratégia e a tática. Por quê? Porque a cultura dessas pessoas não está necessariamente alinhada, né? Então o fit cultural, encaixar as pessoas dentro da cultura, na prática é muito mais importante do que a habilidade dessas pessoas. Porque a gente pode ensinar uma pessoa a implantar um sistema de emissão de nota, mas a gente não pode ensinar a pessoa a ser honesta, por exemplo. Então a gente pode ensinar uma pessoa a vender um software, mas a gente não pode ensinar essa pessoa a ser apaixonada por isso. Então se a gente consegue antes o fit cultural, a habilidade a gente ensina. A nossa principal missão com essa equipe é capacitá-los para entender a principal missão deles, que é fazer o cliente se enxergar dentro da ferramenta, retendo a venda e ajudando os clientes a obterem o máximo possível da experiência que nós temos difundido com o Homem, que é obter essa experiência espetacular ali de gestão da empresa com uma ferramenta como é a que a gente traz para o mercado. Na realidade a gente tem um software simples, mas tem uma complexidade justamente ali, encapsula muitas funcionalidades. Então eu acho que é isso, facilita muito. Então a gente não fala sobre técnicas, a gente fala de amor, a gente fala realmente de uma empresa que a gente acredita. Isso é um facilitador. Outro assunto foi a busca e retenção de talentos. Eu vim contribuir com uma palestra sobre dicas para melhorar recrutamento e seleção dos gerentes da franquia, como contratar melhores executivos de venda, agentes de relacionamento, especialistas de produto, quais erros não cometer na entrevista, quais erros que às vezes passam batidos em análise de currículo. Então toda vez que você publica uma vaga de emprego, independente do tipo de função, para qual tipo de empresa, aqui no caso da Homem, você pode publicar em diversos sites de currículos conhecidos, famosos, mas você tem que ter aquele tempo, aquela paciência disponível para triar todos os currículos, fazer leitura dinâmica, ler 100 currículos por dia, você vai gostar de 12, você vai chamar para entrevista, vão vir 6, no final você vai gostar de 3, bater martelo com 1. Então é um processo arroz com feijão mesmo. A gente tem que ter sempre muito bem definido, o que é o perfil da empresa, o que é o perfil da vaga, o que é o perfil do gestor que está contratando e principalmente o perfil do candidato. Tem que ter esse alinhamento dos 4 perfis para fazer uma busca mais assertiva mesmo. Evento aprovado pelos participantes. O evento está sendo muito legal, o conteúdo muito importante, muito do nosso dia a dia mesmo, eu achei isso muito positivo. Tenho certeza que vai dar uma injeção de ânimo aí na equipe. A gente relembrar, igual a Cameli falava ontem, uma troca de conhecimento, a gente relembrar várias coisas que a gente pode fazer melhor. Bem, é uma grande experiência que nós estamos vivendo. A agregação é total, principalmente pelas técnicas de venda, pela parte motivacional e pela abordagem diferenciada que estão sendo apresentadas. E principalmente pela padronização dessas técnicas a nível nacional. O que eu acho muito legal é a gente falar dessa parte do DNA da empresa, daquilo que os colaboradores têm que ter, o espírito que eles têm que ter, tem que bater com aquilo que a gente pensa. A gente pensa muito igual a isso, isso tem somado, até tem contribuído para a Tron, e eu acho que esse é o caminho certo. Se a gente partir desse princípio, se a gente colocar as pessoas certas no ônibus, depois você decide para onde você vai, entendeu? Então o time tem que ser bom, você tem que ter as pessoas que têm fit, que têm empatia com você, conseguem trazer para você ou representar você bem, as coisas vão dar certo. Eu acho que é uma iniciativa muito legal para a gente poder, quem não alcançar o resultado ainda, possa alcançar em um curto prazo. Eu já conhecia o SPIN, eu já conheci algumas técnicas que eu não conseguia visualizar no nosso negócio, porém eles mostrando, eles tendo uma, focado no nosso objetivo, eu acho que a gente vai agregar bastante valor, tanto para a franquia, quanto para a marca em si. Esse conteúdo é uma coisa que na prática você acaba fazendo já com o cliente, mas de uma forma talvez não muito planejada, então quando é passado um conteúdo dessa forma e você consegue aplicar isso em campo, no dia a dia, de uma forma organizada e planejada, com certeza vai alavancar bastante os resultados e as vendas, as ativações da franquia. Como eu sou um dos primeiros, ou melhor, uma das duas primeiras franquias que teve da OME, então nós estamos desde o início, e no início a gente fazia uma reunião, uma sala com poucas pessoas, a gente até brincou, devia ter meia dúzia de pessoas nessa sala, e hoje a gente vê esse auditório lotado. É extremamente gratificante fazer parte desse projeto e saber que desde o início a gente vem contribuindo para o crescimento da empresa e do país. E esperamos todos os anos encontrar toda essa turma e a troca de experiência, isso é que é o mais importante de todo esse processo. A primeira convenção da OME, ela é muito instrutiva, ela está pegando todos os tipos de profissionais que trabalham nas franquias e ela está ensinando o caminho. Realmente é uma imersão, dois dias dentro desse negócio aqui, estudando, aprendendo muito, técnicas de atendimento, técnicas de vendas, técnicas de relacionamento com o cliente, produto, então tem que haver esse alinhamento, para dar a qualidade do serviço final para o cliente. O que importa é o cliente estar organizado, utilizar a nossa solução e ser eficiente para ele, e ele crescer com isso. Tudo que vem por trás disso, a OME tem uma preocupação muito grande e isso é encantador. Então, a organização, o espaço, a energia, a metodologia, os temas abordados são bastante, embora alguns a gente já escuta falar há muito tempo, mas eles deram uma cara diferente, está bem atual, está bem legal. E também a outra importância é justamente ver o tanto que está crescendo e isso fortalece cada vez mais, principalmente de você investir cada vez mais na tua região, o que você está desenvolvendo, e ver que a gente está fazendo parte dessa história, dessa história não só do crescimento da OME, mas principalmente da transformação com a contabilidade digital no país. O encerramento do evento foi uma experience ao estilo homem. O que você está fazendo parte do evento da OME, da OME, da OME, da OME, da OME. da OME, da OME,